Olha gente, papo sério agora, hein? A primeira palavra que vem à cabeça de muita gente quando falamos sobre a prova de revezamento 4% dos Jogos Olímpicos de Sydney no ano de 2000 é injustiça, né? Pra muitos a história da conquista daquela medalha de prata poderia ter sido bem diferente do que foi. E olha, eu não tô me referindo só ao doping do Real Confesso Team Montgomery, um dos integrantes da equipe campeã dos Estados Unidos que admitiu ter usado substâncias proibidas à época. Vale a pena agora a gente prestar atenção na reportagem do Nivaldo de Silo sobre Cláudio Roberto de Souza, o reserva do time brasileiro. Eu garanto pra vocês, pega aí o lenço porque é de emocionar. Jogos Olímpicos de 2000, Sydney e Austrália, decisão 4%. Brasil, medalha de prata. Vai Cláudio e Nê pra prata! Vicente Lenilson, que abriu o revezamento, Edson Luciano, que foi o segundo homem, André Domingos, que correu a segunda curva, terceiro, Cláudio Ney fechando, essa foi a final. Ainda tinha eu, Cláudio, que fechou o revezamento na preliminar, né? E o nosso amigo Rafael Raimundo, que também estava naquela Olimpíada, era reserva, não correu, mas também fazia parte do revezamento. Vicente Lenilson, Edson Luciano, André Domingos, Cláudio Ney Quirino. O pódio para os medalhistas mostra a parte importante da história, mas apenas uma parte. Nossa completa história tem início antes da decisão. Na época eram três tiros, né, do revezamento 4 por 100. A eliminatória, a semifinal e a final. E eu corri a eliminatória, onde eu fechei o revezamento, eu estava correndo no lugar do Cláudio Ney Quirino, que ia fazer a final de 200 metros. Classificou para a semifinal, onde já estava com o Cláudio Ney, e daí para a final que foi a grande conquista. Conquista de todos, mas não para todos. Como em outros esportes coletivos, né, todo mundo recebe a medalha, inclusive as reservas, né. No caso do atletismo, não, só sobe os quatro. Acho que até para ficar mais bonito não pode, né, não sei. Estética, protocolo, seja lá o que for de um lado. Interrogação, tristeza do outro. Estamos diante de um medalhista sem medalha. No dia seguinte, voltava para o Brasil, no dia seguinte, né, então ficou de pegar a medalha depois, porque não ia dar tempo. E alguém ficou de pegar essa medalha para mim. Chegamos no Brasil, não entendi por que ninguém pegou, o que aconteceu. Fico triste porque, é, eu imagino assim, eu acho que eu sou o único atleta, um medalhista olímpico, sem medalha, no mundo. Três anos depois da medalha, algo como um pedido de desculpas. Veio oficialmente e ainda está com ele. Um dirigente do COBE trouxe a mim um pin, um pin olímpico, né, um broche, dizendo que o Comitê Olímpico Internacional tinha mandado pedir desculpas, mas que não tinha mais como confeccionar a medalha. Recebi e tudo, mas depois fiquei com aquilo, ficou muito mal explicado, né, e ficou a... e minha medalha. A pergunta vem recheada de comparações? E os dois americanos que correram para eliminar, ganharam suas medalhas. Na mesma Olimpíada? Na mesma Olimpíada, na mesma prova. E como a dele faz falta? Aposentado como atleta desde 2008, Cláudio ainda vive o atletismo, e as dificuldades que vem junto com esta marca do passado. E aí as crianças perguntam para ele, né, da medalha, ele tinha que mentir, né, porque ele não sabia o que responder. Então, estava no Piauí. Pelo lado profissional, pelo lado família, o medalhista e a medalha que hoje é quase um pesadelo. Eu queria mostrar para minhas filhas, elas até então não eram nem nascidas, né, eu queria que elas vissem. É, às vezes eu mostro a do campeonato mundial, né, do qual eu fui titular em 2003 em Paris, eu mostro a medalha do mundial, né, que até então é a segunda mais importante, né. Cansou de mentir para si mesmo, cansou de esperar, cansou. Antes eu tinha um quadro de medalhas, eu fazia um quadro de medalha. E... sei lá, começou a ficar sem sentido, porque estava faltando a medalha. Resolvi desmanchar o quadro. Eu queria receber essa medalha em vida ainda, né. A atual esposa Carla, as filhas Emily e Anne, todas sonham um sonho de Cláudio. Ele fica triste, né, pelo fato de não ter a medalha, porque ele queria mostrar, demonstrar para as pessoas, porque é difícil você falar, fui na Olimpíada e não tenho a medalha para mostrar. Eu gostaria de ver muito o meu pai com a medalha. É uma conquista muito grande na vida do meu pai, e seria muito especial ele estar com a medalha em mãos, né. Cerca de 16 anos depois, muitas perguntas, quase nada de resposta. Cláudio Roberto Souza, a história do medalhista olímpico brasileiro, ainda em busca de sua medalha. Hoje, uma vida simples a mais de 300 quilômetros da capital paulista. Na cidade onde nasceram suas filhas, onde dá aulas de atletismo, algo não para de atormentar. Se alguém pegou essa medalha, se não foi... foi feita a medalha a menos, é um monte de perguntas, entendeu? Tentando alguma resposta, uma explicação para isso. E isso está cada dia mais vivo na minha cabeça, porque o tempo vai passando e eu vou precisando da medalha, é a minha história. Para mim, seria bem fácil chegar em algum dos meus colegas, né, medalhistas, pedir a medalha deles para eu fazer uma réplica. Mas, para mim, não tem sentido fazer isso. Para mim, não tem sentido. Eu queria a medalha original. Se não for possível, aceito sim a réplica, por que não? Mas de uma outra maneira. Queria que alguém me oferecesse a medalha, entregasse para mim a medalha. Cláudio, a sua medalha do Jair Os Olímpicos, do Cláudio, você tem direito. E isso até hoje não aconteceu, mas eu tenho esperança, assim, que venha a acontecer. Eu gostaria de ver muito o meu pai com a medalha. O grande dia, São Paulo, 23 de abril de 2016. Na Assembleia Geral da Confederação Brasileira de Atletismo, um dos medalhistas na prova do Cláudio revelou a iniciativa, proporcionar a ele o que não teve naquele dia. Dezesseis anos se passaram e eu sempre conversava com o Cláudio e ele sempre me relatava. Poxa, André, quando a gente viaja, é muito triste para mim chegar nesses eventos, as pessoas perguntarem, mas cadê a sua medalha? Se você é um campeão olímpico, se você é um medalhista olímpico. e ele falava que a voz embargava, dava um nó na garganta e eu fui absorvendo isso com um peso enorme nas minhas costas. Foi aí que eu decidi. Foram três meses e meio tentando fazer algo muito valioso. Eu fiz isso por reconhecimento. E eu fico assim, muito emocionado porque deu certo. André Domingos chamou o medalhista de bronze em Atlanta, Arnaldo de Oliveira, para juntos tocarem esse projeto. Eram os únicos que sabiam. E quando o André falou para mim a homenagem que ele queria fazer, imediatamente eu abracei a ideia. Em São José do Rio Preto, cerca de 600 quilômetros de São Paulo, o sonho começou a tomar forma. A partir da medalha original de André Domingos, a réplica confeccionada. Neste momento, com o hino olímpico, a gente pede a presença do Cláudio aqui com a gente. Por favor, Cláudio. O velho uniforme, a nova emoção, o tempo, marcas do tempo. O tempo que passou tão rápido, mas para ele, da velocidade, parece ter se arrastado. Um filme naquela cabeça. O passado à tona. Sabe que estou me sentindo no Ponte Olímpico nesse exato momento. Obrigado, André, Arnaldo. É difícil falar. É difícil falar, porque... não vou mentir que... é... foi uma frustração, assim. Velhos adversários naquela prova de Sidney 2000 também estiveram presentes aqui, de alguma forma, neste dia tão especial. os medalhistas de ouro dos Estados Unidos e as mensagens para ele. Olá, aqui é o John Drummond, medalhista de ouro nos Jogos de Sidney 2000 nos 4x100 metros. Estou honrado por compartilhar esse momento com você e gostaria de te parabenizar. Correr em uma Olimpíada é um momento especial, mas ter uma medalha para compartilhar com seus amigos e família é ainda mais incrível. Então, desfrute este momento e aproveite sua medalha. Olá, meu amigo, como vai? Aqui é Brian Lewis. Estou feliz pela sua medalha. Você merece. Guarde com carinho. Olá, Claudio Souza. Aqui é Bernard Williams. Gostaria de parabenizar você e seus companheiros de equipe por conquistarem a medalha de prata. Sei que é uma grande honra e muito importante. Mais uma vez, parabéns e aproveite. Aqui é Tim Montgomery. Estou aqui para te parabenizar pela sua medalha olímpica. Eu também corri o revezamento em Sidney 2000 e sei como você se sente recebendo essa medalha. Estou feliz por fazer parte deste momento. E mais uma vez, estou orgulhoso de todos do Brasil por trabalharem juntos para você receber a medalha. Chegado o grande momento. Aquilo que tirou o sono durante anos estava perto. Estava, finalmente, no peito do atleta que foi parte importante daquela medalha olímpica do Brasil. A prata nos 4% das Olimpíadas de Sidney. No dia de surpresas, parte importante da família. As filhas não puderam vir, mas a atual esposa driblou o atleta e revelou. E estou muito feliz porque o pai dela, que hoje em dia, se homenagear, a gente recebe essa medalha. A gente já está, às três, sem ele saber, se eu passei com uma medalha, fazer uma faca, tirar foto, apostar. Eu sempre quis fazer esse gesto, sempre. Mostrar a medalha, mordê-la. Só não vou dar a cambalhosa, Edson. A marca de Cláudio Roberto Souza, a humildade. No palco, na homenagem que seria só para ele, os braços que se estenderam. Eu queria, por favor, convidar os companheiros que estavam na minha equipe. Estar aqui comigo. E, por favor, a Edson. Como falaram, a gente não foi funcionada sozinhos, né? Para estender a emoção, para reproduzir o momento de um momento que ele gostaria de ter vivido lá atrás, mas que o destino, ele ou não, quis diferente. Um momento como esse, não vou ter que deixar de falar ao Cláudio, que ele merece. É merecidíssimo tudo isso que acontece com ele. Vencemos, Cláudio, Adré, Edson, pensemos porque sempre tivemos de baixo, de uma grande família. O atletismo brasileiro abraçou a causa dele e, junto, comemora a medalha de prata 16 anos depois. Sempre me emocionei contigo, ainda continuo me emocionando. Eu já chorei ouro, assim. E queria dizer que, merecidamente, você tem essa medalha, graças a Deus. E você conquistou essa medalha. Ninguém está te dando. É claro que é um gesto lindo, do André, do Bernal e tudo, mas você conquistou essa medalha. Merecidamente, ela é sua. E você é um herói. É um herói único. Isso faz com que o atletismo seja grandioso, através de pessoas como você, como nós, que estamos aqui. Obrigada por tudo que você fez pelo Brasil. Eu só tenho que agradecer em nome de brasileiro. Ajudamos a contar a história de um vencedor. A gente sabia que era, todos sabiam. Faltava a medalha. Agora não falta mais. Está no peito. Um peito que viveu de angústia, de emoção, são de lágrimas. Hoje, as lágrimas são outras. São de alegria. De satisfação. De sonho realizado. Parabéns, Cláudio. Um bebe. Um bebe. Um bebe. Obrigado.